Guerras Clônicas, República Contra Separatistas, Droids Contra Clones. O Exército Separatista era composto majoritariamente por droids, e o lance do Exército Separatista, tipo, por que eles escolheram droids, por que eles usavam droids, era pensando em questão de números mesmo. O Exército Separatista, ele era muito maior do que o da República em qualquer batalha, basicamente, mas número não quer dizer eficiência, mas eles queriam números, era basicamente isso. Claro que tinham modelos diferentes, modelos mais elaborados, mas na sua grande maioria estamos falando de droids B1, droids B2, que eram mais fáceis de serem produzidos e mais baratos, com muitas aspas. Mas faz sentido que durante esses três anos e pouquinho, que é o tempo que durou as Guerras Clônicas, os separatistas tentassem produzir droids mais caros, mais fortes, para justamente derrotar a República. Principalmente mais resistentes aos ataques dos líderes do Exército da República em campo, os Jedi, os generais Jedi. Vamos conversar hoje sobre os Megadroids, que é um conceito novo, que se passa ali nas Guerras Clônicas, que é bem interessante. E realmente, cara, ia mudar... Bem, em fazer nisso, ia. Ia mudar o rumo da guerra, se tivesse rolado certinho. Rolou, pero no mucho. Vamos dar uma olhada. Eu sou o Norton, sejam muito bem-vindos ao canal Norton Domingues, o canal pra você que curte Star Wars. Lembrando que se você achar esse vídeo interessante, a qualquer momento dele, você pode deixar um like, tá? Fortalece muito, muito o meu trampo. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. E agora sim. Ah, antes, eu tô esquecendo de falar isso nos vídeos, né? Tudo que a gente vai conversar aqui hoje é canônico e está valendo na linha do tempo oficial Disney Star Wars. Só pra deixar claro. Essa história, né? Essa apresentação dos Megadroids, aconteceu na minissérie de quadrinhos do Yoda. Acabou de sair lá nos Estados Unidos. É uma minissérie até que curta, né? São 10 edições. Provavelmente vai vir aqui pro Brasil em algum momento, mas, bom, até o dia que esse bicho tá saindo, eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Vamos dar uma olhada nas edições 7, 8 e 9, que é onde acontece o arco dos Megadroids. Basicamente, eles separaram em três arcos, de três edições. Aí eles trocam a equipe, né? Trocam o roteirista, trocam o artista. E a última edição meio que encerra sozinha. As edições 7, 8 e 9 foram escritas pelo Mark Guggenheim, que tá escrevendo as revistas do Han Solo, principalmente, né? Ele é um cara bem competente. Os desenhos são do Alessandro Miracolo e as cores da Annalisa Leone. Tá, qual que é a treta? Como eu falei, estamos nas Guerras Clônicas. E o começo desse arco já é meio chocante pra mim, porque a gente vê o Yoda disfarçado em cima de um droide astromecânico, tal, com um manto, pagando um espião com créditos da República. E esse espião tem informações, mas ele só sabe o nome, de um projeto de uma arma separatista chamada de Projeto Titã. Primeiro, cara, o Yoda tinha espiões dentro das fileiras separatistas. Isso parece meio bobo, e na verdade talvez seja, mas não é, cara. Porque, mano, a gente sabe que tem outros Jedi que estavam mais envolvidos com a guerra, sei lá, o Quillan Voss, trabalhava diretamente com a polícia de Kursan, trabalhava se infiltrando em sindicatos do crime. Era o cara das espionagens e tal, das informações ilegais. O Yoda tinha espiões, tipo, um só, né? Nesse quadrinho a gente conhecia um só, mas, pô, se esse cara tem um, ele tem mais. Enfim, eu sei, eu fui muito longe, peraí. O Yoda, então, descobre esse nome. Projeto Titã, arma Titã. Ele chega, fala com o Conselho Jedi, ó, mano, tem alguma coisa rolando, os separatistas estão bolando algo, e eles estão botando muita fé nisso, vamos ficar de olho. Coincidentemente, o Anakin tinha acabado de roubar uma nave separatista, e eles conseguiram achar também o nome, esse projeto Titã, dentro do banco de dados, tudo criptografado e tal, pouquíssimas coisas, bem escondido. Mas eles acharam que esse projeto, essa arma, está rolando em dois planetas. Um desses planetas é um planeta chamado Ethereum, que é na Orle exterior, e o outro planeta ainda não tinha sido revelado. Os separatistas estão supervisionando a construção dessa arma. Então, a arma não está sendo construída lá. Só que eles falam, bom, se a gente só tem o nome desse planeta, vamos lá, pegar as informações que tem lá, e depois a gente descobre onde essa bendita arma, esse diacho de arma, está sendo construído. Os dois vão até lá, o Yoda consegue invadir a base, consegue roubar umas informações do computador, e descobre onde a arma está sendo construída. Ah, inclusive ele descobre que o nome da arma é tipo Megadroids mesmo. Titã é só o projeto para esconder o nome, para toda aquela parada hipersecreta. Nesse quadrinho legal, que termina com o Yoda, essa edição, né, o Yoda enfrentando o Grievous, e o Yoda dá uma sova no Grievous. Ele, obviamente, não mata o Grievous, mas ele dá uma sova no Grievous, joga o Grievous na parede de zona força e tal, e consegue vazar. Afinal, eles estão numa base separatista. O Yoda pode ficar lá lutando contra droids e Grievous o quanto ele quiser, uma hora ele vai ser superado, pela questão do cansaço mesmo. Então, ele consegue derrotar o Grievous, empurra o Grievous para longe, chega um monte de droide, ele volta para o duto, né, onde ele entrou, vaza, chega o Anakin e fala, ó, vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. Eles, então, vão para o planeta Golata, que também é um planeta na orla exterior, escondido dentro de uma nebulosa e tal, com detritos em volta, aquela coisa bem planeta escondido, que ninguém foi olhar. E na orla exterior também, no meio de uma guerra, os caras não estão olhando muito. Os separatistas construíram ali uma mega fábrica no subterrâneo do planeta, tipo, é gigantesca mesmo, maior, inclusive, aparentemente, eles não confirmam, mas dá a entender, que é maior do que as fábricas que vimos lá em Geonoses, lembra? No Ataque dos Clones, também Clone Wars, uma mega base gigantesca, construindo mega droides. Só que o importante aqui, é que esse projeto Titã, ele ainda não foi inaugurado, ele estava sendo testado, ia sair ali os protótipos, então eles iam testar esse droide primeiro, e depois produzir ele para valer, sabe? Não foi algo comprovado, pá, já temos aqui a amostra, e o Yoda e o Anakin, decidem então explodir toda a fábrica. Afinal, se a fábrica está no subterrâneo, vamos botar umas bombas aqui, vai explodir tudo, vai soterrar os droides, vai soterrar tudo, a gente vai conseguir parar a produção desses droides, e assim eles fazem. Porém, um dos droides consegue acordar, um dos protótipos consegue ser ligado, porque sim, na explosão, sei lá, ele só foi ligado, ele sai pulando tal, e enfrenta os dois Jedi. E de fato, o mega droide tem basicamente o tamanho de quatro humanos, segundo o próprio Yoda, ele é revestido por fora, de um tipo diferente de Durastel, e justamente esse tipo diferente consegue resistir ao ataque de sabre de luz, ele tem ali garras, que são do mesmo material de eletroestafes, que conseguem bater de frente contra sabres de luz. Então, pensa assim, é um droide gigantesco, tanque de guerra, feito justamente para neutralizar Jedi, só que não só matar um Jedi, tipo, matar um grupo inteiro de Jedi, um droide só conseguiria facilmente. Por que eu falei essa frase invertida, tipo Yoda, né? Acho que ele está entrando na minha mente. Enfim, esse confronto acontece, o Yoda consegue entrar no droide, afinal ele é pequeno, o droide é enorme, ele acha uma portinhola ali nas costas, ele consegue entrar, só que ele fica preso lá dentro. E o droide ainda voa, e vai para o espaço. O Yoda consegue desligá-lo por dentro, só que ele fica preso com o droide no espaço mesmo, tipo, em volta do planeta, ali na atmosfera, tal, o Yoda começa a ficar meio congelado, pá, começa a perder suas forças, não consegue sair dali. A sorte dele é que o Anakin conseguiu sair correndo, pegar a nave, voar, chegar até o droide. E o Yoda ainda fala, não, eu não consigo sair, e eu estou muito fraco para usar a força, para conseguir parar a rotação do droide, porque o droide está girando, então ele não consegue só saltar de lá. Ele fala para o Anakin, não, você vai ter que me ajudar, você vai ter que fazer, você está mais forte do que eu nesse momento, porque eu estou fraco, estou congelando aqui fora. O Anakin consegue usar a força para parar o droide, o Yoda consegue abrir o droide de dentro para fora, consegue saltar do droide até a nave, e o Anakin salva o mestre Yoda. Tá bom, Norton, qual a justificativa do quadrinho, para que os separatistas não montem, sei lá, outra fábrica, e montem outros mega droides? Então, o Anakin fala que os soldados da república, fizeram uma engenharia, ele reversa no droide e tal, começaram a estudar o droide, e eles falaram que assim, ó, os separatistas precisam de, primeiro, muito recurso, muito mais do que droides normais, e também uma fábrica tão grande quanto. Ou seja, segundo o Anakin, os separatistas precisam não só construir droides novos, como também construir a fábrica de droides novos. Então, o próprio Yoda fala, a gente atrasou eles há alguns anos então, porque eles vão ter que construir outra fábrica gigantesca, quem me garante que eles não têm outras? Não sei, o quadrinho não fala sobre isso, só passa por cima, então a gente tem que acreditar que, de fato, foi por isso que não tivemos mega droides, porque o Yoda e o Anakin destruíram a única fábrica de mega droides. Ah, cara, não é possível que não tenha escapado, sei lá, mas outra fábrica disso, na galáxia, desativado, pensou uma fábrica de mega droides desativado? Encontrado por alguém no futuro? Enfim, tô divagando aqui. Mas aparentemente, esse único mega droide que nós vimos lutando contra o Yoda e o Anakin, ele vai voltar. Olha só a capa da revista Caçadores de Recompensa, número 42, que vai sair lá na gringa, lá nos Estados Unidos, em janeiro de 2024, vai ser a última edição dos Caçadores de Recompensa, eles vão encerrar essa série, que é bem legalzinha até, não é nada demais, mas é bem divertida. Na capa, dá pra gente ver o Baylert, que é o personagem principal, que é meio droide, meio humano, lutando contra o mega droide. E na descrição do quadrinho, eles falam tipo, será que o Baylert vai conseguir lutar contra a Boba Fett, e contra a nova arma do Jabba? Ou seja, o Jabba conseguiu esse mega droide, de alguma maneira. O que faz sentido, porque ele tem todo o dinheiro do mundo, faz sentido ele ter um mega droide. Enfim, todo o dinheiro do mundo não, todo o dinheiro da galáxia. Faz sentido esse mega droide aparecer, pra ser destruída também, vamos combinar. Vale lembrar que no livro Tron Alliance, nós já conversamos muito sobre esse livro aqui no canal, né? Tem duas aventuras nesse livro, uma do Tron com o Anakin, outra do Tron com o Vader, ali durante as aventuras em Rebels, e no caso do Anakin, é durante as Gás Clônicas. O Anakin e o Tron, encontram lá em Batuu, um protótipo de um droide B2, feito de cortoses. Cortoses é um material muito raro, muito difícil de achar, muito caro, que ele consegue anular o ataque do sabre de luz. Ele não só impede, sabe? Tipo assim, o sabre vai lá e bate no cortoses, o sabre desliga. Então ele seria, tipo, o droide perfeito pra lutar contra o Jedi, porque os Jedi não conseguiriam cortá-lo, por assim dizer. Por que eu tô falando isso? Porque tanto o Mega Droid, quanto esse droide B2, eram protótipos das guerras clônicas, mostrando mais uma vez que os separatistas, eles estavam tentando muito, gastando muito dinheiro, muito recurso, pra tentar criar armas contra os Jedi. O que é uma coisa lógica, né? Uma guerra. Eles não vão só ficar jogando B1, B2, B1, B2, e ver o que dá. Os caras estavam sempre desenvolvendo armas novas, pra justamente lidar contra os Jedi. E olha só que interessante, vimos dois protótipos. Um de um Mega Droid, resistente a sabre de luz, consegue bater de frente também com as garras, gigantesco, tamanho de quatro humanos, é muito grande mesmo. E também um droide B2 lá no Alliance, que, bom, ia anular o ataque de sabre de luz. Tudo bem que era só um droide B2, era um protótipo, mas se isso começa a rodar, imagina? É por isso que eu gosto tanto das histórias nas guerras clônicas, assim, é legal ver esse período de guerra, na galáxia legal, assim, pra ver os avanços tecnológicos aí, de um lado contra o outro. Esses quadrinhos, esse arco, na verdade, eu pulei umas partes pra falar mais a história principal, mas ele é bem pesado também. Porque quando eles chegam, por exemplo, no planeta Golata, lá pra entrar na fábrica, eles estão com o batalhão 326. O Anakin tá comandando esse batalhão por algum motivo. Na verdade, a gente sabe o motivo, né, porque eu vou falar ele agora. E o clone que lidera esse grupo é um clone estilosíssimo, que tem um oicano chamado Capitão César. Nome excelente. Clones, que é, bom, o assunto principal desse canal aqui. Só que ele tá com a 326, justamente porque quando eles chegam lá em Golata, eles são emboscados por droides. E aí morre meio que todo mundo, sobrando só o Anakin e o Yoda. Ou seja, um batalhão clone inteiro morreu numa missão Jedi, assim. E a gente soma isso com o The Bad Bat, com o próprio Clone Wars mesmo, com a série Ahsoka, né? A gente vê esse peso, né, dessa morte dos clones, dos Jedi falhando falhando como líderes, do peso e da responsabilidade de estar numa guerra. E aparentemente, separatistas estavam criando droides pra neutralizar Jedi. Olha quanta coisa nesse vídeo. Enfim, o que vocês acham? Comenta aí embaixo. E comenta aí se vocês também acham interessante. Eu sempre gosto, sempre gosto, quando tem algum personagem, não só separatista, mas que tentam criar armas para neutralizar o Jedi, como os próprios Mandalorianos fizeram. Eu acho que é bem interessante e é legal ver a linha de raciocínio que eles abordam, sabe? É uma brisa minha? Só eu acho isso interessante? Ou vocês também? Comenta aí embaixo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, então, cara, por favor, deixa um like, tá? Fortalece muito o meu trampo. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Você pode compartilhar esse vídeo também, se você quiser. Fica à vontade. Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo na descrição outros vídeos linkados referente a esse tema e tal, parecidos com isso. Vou deixar aparecendo vídeos aqui na tela também. Pode clicar, pode maratonar o canal à vontade. E na descrição também eu vou deixar minhas redes sociais e meu link de afiliado lá na Amazon. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, entra pelo meu link, aí você comprará o que você quiser. Vem uma pequena porcentagem pra mim que me ajuda a manter o canal financeiramente falando e não altere nada o preço das coisas que você compra, fechou? E agora eu me despeço. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença. Valeu e tchau!